E aí galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como solicitar o seu cartão Dash lá na ResBank Isso mesmo é um cartão de crédito pré-pago tematizado com a criptomoeda Dash E o mais legal de tudo é que você consegue carregá-lo com Dash e outras criptomoedas através da ResBank Então hoje você vai aprender a como solicitar o seu cartão No vídeo anterior eu já te ensinei a como criar a sua conta Mas nesse vídeo aqui é mais específico de como solicitar o seu cartão e como colocar crédito na sua conta ResBank Então vamos lá Basicamente esse aqui já é o site da ResBank, eu separei alguns slides, vamos dizer assim, algumas imagens né Pra deixar esse tutorial um pouco mais direto Então vamos lá, o primeiro passo é acessar aí resbank.com.br e clicar em login Lembrando que eu tô partindo do princípio que você já seguiu o outro vídeo e já tem a sua conta toda verificada, beleza? Então clique em login, você vai pra essa página aqui, você vai colocar seu CPF ou CNPJ né A sua senha e clique em entrar Após você logar na sua conta, essa aqui vai ser a sua página principal tá, o seu painel ou home page Aqui eu tô com o saldo zerado em dinheiro E eu vou mostrar pra vocês quais são as formas né, de você colocar o seu saldo aqui Tanto para comprar o seu cartão, tanto para utilizar esse saldo no seu cartão Bem, então vamos lá O primeiro passo é vocês saberem o preço do cartão né No momento atual da gravação desse vídeo está custando 24 reais tá E pra você ver o preço do cartão é só você clicar em cartão E ali você vai ter a opção de solicitar, cartão físico E aí você escolhe o da Dash e vai confirmar que aparece o valor Mas vocês vão ver isso certinho no decorrer desse vídeo tá Então vamos lá Primeiramente clique aqui em conta, tá, no seu menu esquerdo em conta Depois você clica em depósito e aqui vai ter as formas de depósito, as maneiras pela qual você pode carregar a sua conta da ResBank Você tem a possibilidade de carregar via boleto e via transferência bancária Ainda tem a possibilidade via cripto que eu já vou mostrar já já Bem, a via boleto basta você preencher aqui né, com o valor que você quer gerar o boleto e colocar enviar Se der qualquer problema na página você dá um F5, atualiza ali e clica aqui em depósitos pendentes tá E aqui vai aparecer o seu boleto Você vai vir aqui e clicar ver boleto e vai pagar esse boleto Demora ali, eu acredito que 48 horas, até 48 horas né, geralmente é um pouco antes Pra ele confirmar aqui na sua conta Então essa é a maneira de você depositar via boleto Assim que o boleto for confirmado né, o pagamento dele O seu saldo vai aparecer aqui em cima em em dinheiro A outra forma é via transferência né, via TED ou DOC Vamos supor que você tem uma conta num banco e quer transferir via TED ou DOC aqui Pra sua conta da ResBank Então aqui você vai pegar todos os dados né, banco, favorecido, seu CPF, agência, conta corrente Todos os dados necessários pra você fazer um TED ou um DOC E assim que for confirmado pelo banco, também o seu saldo vai aparecer aqui Bem, agora vamos aprender a depositar com criptomoedas né Clique aqui no seu menu esquerdo na opção Cripto Aqui em cima deixei em criptomoedas mesmo Escolha uma das criptomoedas aqui disponíveis né, no caso eu fiz com a Dash Clica aqui em receber né, ele vai aparecer aqui a sua wallet E aí você envia suas Dashs pra cá Você envia suas Dashs pra cá, ela já vai chegar aqui depois de um tempo Vai chegar aqui na sua conta da ResBank né Então eu fiz o envio pra mim wallet né, quando eu cliquei em receber Nessa wallet aqui, no caso de vocês, vocês vão fazer o envio pra wallet de vocês Que aparecia aí pra vocês E depois de alguns minutos meu saldo apareceu Aí eu preciso vender esse saldo né, pra ele ficar saldo em dinheiro Pra eu conseguir pagar o cartão ou para utilizar esse saldo no cartão Então eu cliquei aqui em vender tá, cliquei ali em vender Tem um clique no meu saldo, porque eu quis vender todo o meu saldo né Que eu já deixei esse saldo específico pra utilizar no cartão Ele já veio aqui pra baixo o máximo né Aqui ele tá com o nome BTC, mas é um erro de atualização Já vou avisar, já vou repassar pra eles Mas é Dash tá Então eu dei um clique aqui no meu saldo Ele veio aqui pra baixo Já colocando que eu quero vender todas as minhas Dashs E eu cliquei em vender Você tem um mínimo de 0.1 Dashs pra vender E um máximo de 10 pra vender por uma vez Então cliquei em vender E aqui ele já me trouxe algumas informações né A quantidade de Dash que eu vou vender O preço atual né, que ele pegou a cotação aqui E quanto vai dar o total né Eu confirmo esses dados e coloco vender Lembre-se que você vai ter acho que 15 ou 10 segundos pra fazer isso né Porque a cotação da moeda fica oscilando E ele sempre atualiza a cada 15 ou 10 segundos Então você vai ter que confirmar rapidinho e clicar em vender Clicado em vender, você vai ser transferido pra essa página Com a confirmação que a venda foi realizada Você clica em ok E clica aqui em painel pra ele voltar aqui pra sua home page E aqui ele já vai mostrar o seu saldo né Da sua venda de Dash ou da criptomoeda que você utilizou Então pronto, nós já temos saldo para comprar o nosso cartão Ou se a gente já tiver um cartão A gente já tem saldo para utilizá-lo também Então vamos lá, como a gente solicita o cartão agora Clique aqui em cartão Tá, no menu esquerdo a opção cartão Aqui você coloca a segunda opção solicitar E aqui você coloca cartão físico tá bom E aqui você escolhe o cartão Dash E clica aqui em confirmar né Quando você clica ali em confirmar ele vai te mandar pra essa página Onde ele vai mostrar o cartão pra você analisar tá O preço do cartão né No momento da gravação do seu vídeo é 24 reais E mais uma vez a confirmação Você confirmou ali Ele vai criar uma transação pra você aprovar tá Ele já coloca um aviso aqui que ele vai gerar essa transação E você tem que aprová-la Para aprovar essa transação Essa compra do cartão Você vem aqui em aprovar transações tá bom Aqui no canto ó Aprovar transações E aqui vai tá a transação do seu cartão Você dá um clique sobre ela né E clique em confirmar Feito isso você já vai afirmar o pagamento do seu cartão Ele vai descontar aqui do em dinheiro tá E aí é só você aguardar seu cartão chegar na sua casa Assim que ele chegar o cartão Você vem aqui em cartões Vai cartões físicos Aguarda carregar um pouquinho ali E vai ter a opção de você mudar a senha E desbloquear o seu cartão Então é uma maneira muito simples e fácil De você solicitar o seu cartão E o saldo que tá aqui Você já vai utilizar no seu cartão Então se eu quiser pegar meu cartão Dash aqui E já utilizar com esse saldo Eu consigo E lembrando que eu carreguei esse saldo né Utilizando a criptomoeda Dash tá Então é uma proposta bem legal Trazendo mais utilidade para suas criptomoedas Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial Que tenha ficado bem fácil Então deixe um like aí embaixo Compartilhe com os amigos que querem conhecer um cartão desse tipo E até o próximo vídeo